Salve, salve galera do segundo ano, aqui é o professor Jorunas Rutz, vamos retomar o tema as contradições do mundo globalizado. Primeiramente, nós classificamos os países na velha e na nova ordem mundial. Então você já sabe que aquela classificação de países em primeiro, segundo e terceiro mundo ficou no passado. Só existiu durante a Guerra Fria, durante a velha ordem mundial bipolar. Hoje, a classificação dos países é outra. Hoje nós temos os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e no mundo subdesenvolvido, que é muito vasto, que inclui a América Latina, a África e o Sul da Ásia, Temos países subdesenvolvidos de economia primária e temos países subdesenvolvidos industrializados, como é o caso do Brasil, do México, da África do Sul, da Índia, e alguns desses são considerados países emergentes, como é o caso do Brasil. Os BRICS, o bloco que inclui Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, são países que, apesar de serem subdesenvolvidos, estão em processo de ascensão econômica e social e ocupam posições de destaque na economia internacional. Esses são os países emergentes. Agora veja, discutir as contradições da globalização, nós precisamos primeiramente ter o domínio sobre esse conceito. O que é a globalização? Bom, segundo o grande geógrafo Milton Santos, a globalização tem três vertentes. A globalização como fábula, que são as maravilhas da evolução científica e tecnológica, as facilidades que isso trouxe para o cotidiano da vida humana, segundo a globalização como perversidade, ou seja, o lado perverso da globalização, porque a globalização é um processo desigual e combinado. Se você for buscar a origem da globalização, ela está diretamente ligada à expansão marítimo comercial. Quando as potências europeias partiram para colonizar as nações da América Latina, África e Sul da Ásia e deixaram sobre essas nações a desigualdade social, a má distribuição de renda, a má distribuição de terras, as mazelas sociais, etc, que persistem até hoje. Então essas são as mazelas que a globalização não conseguem apagar, é o lado perverso da globalização. E a terceira vertente é como deveria ser a globalização, mais justa e mais inclusiva, correto? Agora veja, definindo o conceito de globalização. A palavra-chave é integração. Desculpem. A globalização é um processo de integração entre os países, entre os continentes, através dos fluxos. Fluxos de quê? Fluxos de pessoas, mercadorias, capitais e informações. Certo? Este é o conceito. Agora veja, o que aconteceu com esses fluxos da década de 70 para hoje? Eles foram acelerados? Eles foram dinamizados? Tudo está mais rápido. Agora, o que foi que provocou a aceleração desses fluxos? Bom, tem tudo a ver com a terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica. Quando a ciência e as tecnologias de ponta foram inseridos na produção industrial, tornando a indústria algo cada vez mais complexo, que passa a exigir uma mão de obra cada vez mais qualificada, o que torna o mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo. Certo? Então veja, da primeira para a terceira revolução industrial, nós tivemos, o capitalismo provocou, de forma inquestionável, uma evolução extraordinária da ciência e da tecnologia. Certo? É tanto que na primeira revolução industrial, no século XVIII, na Inglaterra, o principal tipo de indústria era a indústria de tecido, ou seja, a indústria têxtil. E a principal fonte de energia ainda era o carvão mineral, altamente poluente e esgotável, não renovável. Na segunda revolução industrial, o principal tipo de indústria passa a ser a indústria automobilística. Então veja, de tecido para automóvel, isso já representa uma grande evolução tecnológica. E de carvão mineral para petróleo também. Porque nós sabemos que o petróleo, apesar de ser um recurso poluente, esgotável, não renovável, é um recurso extremamente versátil. A partir do petróleo, nós podemos produzir uma infinidade de derivados. Certo? Então esse é o conceito de revolução, uma mudança brusca de estrutura. No caso, a revolução industrial foi uma revolução das técnicas e das tecnologias de produção e também foi uma revolução socioeconômica. Porque a revolução industrial, no século XVIII, ela inaugura o capitalismo industrial. Ela inaugura um novo sistema, a chamada economia de mercado. Aquela que nós vivemos, aquela que funciona a partir de três processos. A produção, a circulação e o consumo. E é assim que funciona o capitalismo. Você produz a mercadoria, depois você distribui a mercadoria até que ela chegue ao mercado consumidor e recomeça o ciclo. Então no capitalismo tudo gira em torno do consumo. O capitalismo consegue transformar quase tudo em mercadoria. Você paga pra tudo. Você paga pra nascer, paga pra se alimentar, paga pra crescer, alguns nem crescem tanto. Certo? Paga pra morar, paga pra casar, paga pra descasar, que é um pouco mais caro. E paga até pra morrer. Certo? Este é o sistema do capitalismo selvagem. Certo? Então o consumo é a base de tudo. Agora, obviamente, para inaugurar a sociedade de consumo, o capitalismo teve que abolir a mão de obra escrava e substituí-la pelo trabalho assalariado. Um assalariado que também não deixa de ser um escravo moderno. Porque, na verdade, todos nós estamos presos ao sistema. Nenhum de nós é plenamente livre. Todos nós estamos presos ao trabalho e ao consumo. A nossa vida, a nossa sobrevivência e, principalmente, a nossa felicidade, os nossos projetos de vencer na vida estão todos ligados ao trabalho e ao consumo. Há quem diga que dinheiro não traz felicidade, mas com certeza compra. Correto? Muito bem. Agora, veja. Na terceira revolução industrial, iniciada no século XX e que ainda está em andamento no século XXI, nós não teremos mais um principal tipo de indústria. A indústria vai sofrer uma grande diversificação. E nós teremos vários setores de ponta, como a robótica, a informática, a microeletrônica, a química fina, a física quântica, a biotecnologia. Ou seja, todos esses setores da ciência agora estão inseridos na produção industrial. E veja, na primeira revolução industrial, a Inglaterra foi o berço. Na segunda revolução industrial, os Estados Unidos assumem a liderança da produção industrial mundial. Na terceira revolução industrial, a indústria tornou-se um fato global, expandiu-se pelo mundo. Até mesmo países periféricos subdesenvolvidos, como o Brasil, se industrializaram. Então veja, hoje o capitalismo é um sistema global, hegemônico. Ele predomina no mundo. Até um tempo atrás o mundo estava dividido em dois sistemas. Durante a Guerra Fria, capitalismo, socialismo, antagonismo leste-oeste. Hoje o mundo quase todo é capitalista. Por que quase todo? Porque nós ainda temos aí quatro países que mantêm o modelo de socialismo. No caso Cuba, China, Vietnã e Coreia do Norte. Certo? Agora, analise. Eu te falei no início que a globalização tem uma vertente perversa, de perversidade, e que é um processo de desenvolvimento desigual e combinado. Ou seja, há uma disparidade econômica, social e tecnológica imensa entre o Norte desenvolvido e o Sul subdesenvolvido. Então isso significa que os países não estão inseridos da mesma forma na globalização. A aldeia global, que é a sociedade mundial do consumo, onde as pessoas reproduzem no dia a dia o mesmo padrão de consumo, tendo os mesmos hábitos de consumo, ela não inclui a todos. Muitos jovens da idade de vocês não têm acesso às maravilhas da globalização, não têm acesso à globalização enquanto fábula. Certo? Muitos jovens não sabem nem o que é iPhone, não têm acesso à internet, nunca foram a McDonald's, não tomam Coca-Cola. Na verdade, muitos jovens na África subsaariana, por exemplo, em Serra Leoa, que é um país miserável, assolado pela fome, pela miséria, pela guerra, pela AIDS, onde a expectativa de vida é de apenas 38 anos de idade, muitos jovens não têm esperança nem do que vão comer amanhã, não têm acesso à mínima dignidade humana. E é um país capitalista. Certo? Então não pensem vocês que o capitalismo deu certo em alguns países e deu errado em outros, não. Para dar errado em outros, para dar certo em uns, ele teve que dar errado em outros. Até porque a miséria na África é fruto da expansão global do capitalismo. É fruto da expansão marítimo comercial, que é o primórdio da globalização. Então, além desse detalhe importante, nós precisamos compreender que a globalização provocou grandes transformações no espaço geográfico e na paisagem. Veja, até a primeira revolução industrial, até o século XIX, na paisagem das cidades industriais como Londres, o natural prevalecia em relação ao artificial. A partir da segunda revolução industrial, que intensificou o processo de urbanização, na paisagem das cidades industriais, o artificial começa a dividir espaço como o natural. É quando surge o meio técnico. Então entra aí o conceito do Milton Santos, o conceito de meio técnico, científico e informacional. A teoria evolucionista do espaço de Milton Santos afirma que o espaço geográfico evoluiu em três etapas. Ele veio do meio natural, evoluiu para o meio técnico no século XIX, e hoje, na terceira revolução industrial, chegamos ao meio técnico, científico e informacional. Ou seja, nas grandes metrópoles, nas cidades globais, como Londres, Dubai, Tóquio, Nova Iorque, Frankfurt, São Paulo, Jorunas, etc. O espaço urbano tornou-se algo cada vez mais complexo, artificial, dinâmico, articulado e tecnológico. Este é o meio técnico, científico e informacional. Correto? Um outro detalhe importante da globalização, enquanto cultura, veja, a globalização, ela permite o compartilhamento de culturas entre as nações, entre os povos distantes, longínquos, principalmente através dos meios de comunicação e transporte, certo? Hoje você tem acesso a informações do mundo todo em tempo real. Agora, apesar da globalização permitir o compartilhamento de culturas, ela não é um compartilhamento de culturas, ela é um processo de dominação cultural. Porque aqui nós reproduzimos a cultura deles, a cultura americana, a cultura europeia, a cultura asiática, chinesa, japonesa, mas eles pouco reproduzem a nossa. Nós ostentamos as marcas das grandes multinacionais, certo? E ostentamos também copiar, reproduzir o estilo de vida deles. Quando você bate uma foto tomando uma Coca-Cola, uma Budweiser, comendo um sushi, assistindo UFC, torcendo no jogo da Champions League diretamente de Paris, certo? Agora, dificilmente você vai ver um japonês postar uma selfie em uma rede social ostentando um cacho de pupunha, certo? E dizendo que é top como nós, certo? Dificilmente você vai ver um americano postar uma selfie abraçado com uma tigela de açaí nas redes sociais, dizendo que também I am top como nós, entendeu? Porque na verdade eles são os tops, nós não. Então quando nós reproduzimos a cultura americana, europeia, asiática, nós somos tops. Mas a recíproca, infelizmente, não é verdadeira. Então culturalmente a globalização é sim um processo de imposição, é um processo de dominação cultural. Beleza, meus queridos? Um grande abraço e até a vitória, se Deus quiser. Rasta Farai em breve com novos temas. Ouça! Rasta Farai em breve com novos temas. E aí E aí O que é isso?